Vamos ler aqui Romanos capítulo 4 Romanos capítulo 4 versículo 1 até o versículo 8 Glórias a Deus Romanos 4, 1 a 8 diz O que diremos por ter alcançado Abraão nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras tem de que se gloriar Mas não diante de Deus Pois que diz a escritura Creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça Ora, aquele que faz qualquer obra Não lhe é imputado o galardão segundo a graça Mas segundo a dívida Mas aquele que não pratica Mas crê naquele que justifica o ímpio A sua fé lhe é imputada como justiça Assim também Davi declara Bem-aventurado o homem A quem Deus não imputa A quem Deus não imputa a justiça Vamos ler de novo Assim também Davi declara Bem-aventurado o homem A quem Deus imputa a justiça Sem as obras Dizendo Bem-aventurados Aqueles cujas maldades são perdoadas E cujos pecados são cobertos Bem-aventurado o homem A quem o Senhor não imputa o pecado Pai Celestial Temos Lido aqui a sua palavra E agora nós te pedimos Que o Senhor Vifique a palavra De maneira que Possamos ser ajudados Que o teu Espírito venha nos ajudar Pai Pois encomendamos nossas vidas Aqui para o teu serviço E se o Senhor não nos ajudar Nada podemos fazer Ajuda a mim E ajuda teus filhos que estão ouvindo Tanto a igreja que está aqui Nesta sexta-feira Como também aqueles que se encontram Pai através da internet Também participando desse culto Nós colocamos nossas vidas Diante do Senhor Esperando inteiramente na graça E na misericórdia de nosso Pai Celestial No nome do Senhor Jesus E para a sua glória Sublima é graçado Senhor Que a um infeliz salvou Eu cego fui Mas vejo já Perdido ele me achou Amém Senhor Podeis se assentar Glória a Deus Eu quero falar um pouquinho Nessa noite Sobre a salvação Somente pela graça Não é por nada Que eu e você Hajamos feito Mas sim Por aquilo que Deus fez Em verdade Não temos Nenhum mérito Pela nossa salvação Nada que nós Tenhamos feito Para dizer Ah isso aí me ajudou Não A salvação é de graça Olhando um pouquinho Pelo princípio Como o irmão Brana chama De pacto adâmico Ou pacto que ele fez Com o primeiro Adão Era Deus deu-lhe um Fez um pacto Que um pacto é Um contrato E num contrato Num contrato Se tem Direitos Como também Se tem Responsabilidade Então ele Como por exemplo Se você Vendeu alguma coisa Vendeu seu carro Vendeu sua casa Para alguém Você faz um contrato Geralmente existe Compra um terreno Você Lá Reza no contrato Que Qual é o seu direito Você vai pagar Tanto Tanto Dinheiro E Qual é o seu direito De receber o bem Que você comprou Se você paga Você recebe O que você comprou Qual é o direito Do que te vendeu De receber o dinheiro E qual é o dever dele Te entregar o bem Que ele te vendeu Porque Há um contrato Que diz Que você Pagou Por aquele bem Você tem que receber Então Deus fez o primeiro pacto Com Adão E Deus Diz para ele Olha Adão Você Está livre Para fazer qualquer coisa Aqui Comer Das frutos Que você quiser E Você É tão eterno Como eu Você tem vida eterna Nós vamos ter Companheirismo Mas Uma única coisa Então Nesse pacto Que nós estamos fazendo Que você não toque Na árvore Do conhecimento Da árvore Da ciência Do bem Do mal Porque o dia Que você tocar nela Você morre Bem Não era muita coisa Era só uma coisinha Ele era livre Para fazer o que ele quisesse Inclusive mudar os montes De lugar Mudar as árvores De lugar Ele podia fazer Qualquer coisa Que ele quisesse Só não comer Do fruto Da árvore Da ciência Do conhecimento Do bem Do mal Pois ele não deu conta Só uma coisinha Ele não deu conta E caiu Aí Deus pegou Um outro homem Que nós lemos aqui Agora Chamado Abraão E disse Abraão Somente anda comigo Deus não pediu Nada de Abraão Deus pediu Que ele Tivesse uma decisão Na vida dele Andar com Deus Deixa Deixa teus parentes Deixa teus parentes Tua terra E vai para onde eu te mandar Onde o lugar Que eu te serve Vai comigo Simplesmente anda comigo Se você observar Na verdade Deixar a nossa casa É muito difícil Eu passei por essa experiência Quando eu tinha Ia fazer 15 anos Eu Determinei que eu ia Deixar a minha casa E ia Deixar aquele mato lá E foi tão difícil Aquilo Chegou a hora Eu preparei tudo Cortei um gomo De taquara lá Tinha comprado Uma meia garrafa De corezene Botei dentro Botei um tufo de pano Para fazer uma tocha Porque eu tinha que atravessar Uma mata No escuro Para não pisar Em cima de algum Deixain lá E Ele me morder Então Eu fui Estava tudo preparado Mas quando chegou a hora Eu olhava para aquela cama Era aquele colchão de palha Era uma tarimba Feita de madeira Assim no mato Com um estaco Fincado no chão Alguém conheceu Uma tarimba? Então eu não estou sozinho aqui Então Ele Eu olhei ali No tempo que a minha mãe Estava viva Geralmente ela mexia Aquelas palhas Ficava fofinho Mas eu não Não tinha Para o trabalho Estava mexendo Aquelas palhas Então formou O lugar ali Do meu corpo Ele ficou Então eu já deitava ali O lugar que dava certo O corpo Ele ficava ali Mas foi tão difícil Eu olhava para aquela cama E dizia Mas aqui é a minha cama Eu vou deixar a minha cama E onde é que eu vou dormir? Olhava para as paredes Aqui é a minha casa Apesar que era um rancho Mas eu tomei a decisão E fui Então é difícil E Deus disse para o Abelão Deixa a tua casa Deixa a tua parentela E anda comigo Isso não é diferente ainda hoje Não é que Deus está dizendo Que você abandona os parentes Mas você não segue A direção deles Dos seus parentes em credo Não é que você também Não precisa de conselho Mas estou dizendo Seus parentes são incrédulos São idólatras São pecadores Seja você cabeça E não cauda A cauda é que é levada A cabeça é o que vai na frente Seja você cabeça para eles Que eles possam olhar em você E ver que você Tem direção de Deus Então Abraão Saiu E se você vai olhar Na vida de Abraão Abraão cometeu muitos erros Cometeu falhas Errou Mas Não conta no novo testamento Nenhuma falha de Abraão A Bíblia diz que Abraão Realmente foi perfeito Diante de Deus Porque Deus não olhou Os erros de Abraão Deus olhou a fé de Abraão Ele simplesmente Caminhou com Deus Eu creio que nessas mensagens hebreus Uma delas Não lembro agora O Lombana disse Que o Tabernáco Brana Era mais de 90% legalistas Essa coisa de legalismo É uma coisa muito forte Porque nós ainda entendemos Que eu passei A merecer algo Porque eu fiz algo É uma troca Eu faço isso para Deus Eu canto o hino Eu oro Então eu mereço Eu leio a Bíblia Deus tem que me ajudar Eu dei o dízimo Eu dei uma oferta Então Deus vai ter que me ajudar Quer dizer Ainda olhamos como troca Se fosse dessa maneira Não precisava Jesus dizer Que aquele que não nasce de novo Não pode vergonha de Deus A pessoa pode fazer tudo isto Sem nascer de novo Ser um bom religioso Eu digo que Eu digo que O povo árabe Nos deixa vergonha Os muçulmanos Vamos dizer Não o árabe Mas os muçulmanos Que seguem a doutrina de Maomé Eles obedecem Se sacrificam E eles Vão a meca Milhares e milhares e milhares De pessoas Cada vez que eles vão lá Cada ano que eles vão lá A quantidade de mortes Pessoas que morrem até pisoteadas E tanta coisa Às vezes continuam indo Eles tiram Suas camisas Para não estragar a camisa E dão de chicote Nas costas Até correr sangue Para merecer E realmente Não tem nada a ver Mas ainda o cristianismo Que a Bíblia está repleta Mostrando como é que você é salvo Ainda olhamos as coisas Como eu tenho que fazer isto Eu tenho que fazer aquilo E você até às vezes consegue fazer alguma coisa Mas não ganhou nada O que você fez Você recebe Porque você crê Deus só pede isto Como diz lá em Hebreus Que o justo viverá Da fé Se ele recua A minha alma não tem prazer nele Então É fé Você não pode Realmente dizer Não, eu estou sendo O crânio sendo melhor Oro pra Deus E Deus vai ter que me ajudar Não Você não merece nada Você está crendo O que Deus fez por ti Você tem uma revelação De que Deus te chamou Deus te salvou Por graça E você caminha com Ele Você somente caminha com Ele Veja o que diz aqui Veja o que diz aqui Verso 2 Porque se Abraão foi justificado Pelas obras Tem de que se gloriar Mas não diante de Deus Se alguém conseguisse Se salvar Porque fez alguma coisa Tinha de que se gloriar Olha, eu consegui Eu fiz isto E isto E isto E eu consegui me salvar Mas não diante de Deus Então já Deus não Não tem mérito nisso Eu me salvei por mim mesmo Então o sacrifício de Jesus Foi em vão Se você ler isso Eu creio que é em Galatas 3 Dizem que se a salvação Vem por guardar mandamentos Guardar lei Leis Então segue-se que Cristo morreu em vão Não precisava Era somente dar um livro De códigos e leis E guardar E é resolvido O profeta disse que O grande problema nosso E que Deus odeia É apontar o dedo Ele diz Está vendo? Você fez isso Você não É isso Você é aquilo Está vendo? Olha lá Está vendo? Ela cortou o cabelo Está vendo? A roupa dela Estamos Apontando O profeta disse Não julgue a pessoa Por a maneira que ela está vestida A igreja que ela vai Julgue pelo Espírito que está nela O que ela está querendo fazer O que ela está desejando Então Ele segue dizendo Aquele que faz a obra Aquele que faz a obra Não lhe é imputado o galardão Segundo a graça Mas segundo a dívida Ele pagou Pagou Então ele merece Ainda Paulo falando aqui aos Efésios 2 Efésios 2, verso 7 Ele disse Para mostrar nos séculos vindouros Paulo sabia que a igreja teria muitos séculos Passamos desde lá 20 séculos De caminhada Então ele diz Para mostrar nos séculos vindouros As abundantes riquezas da sua graça Pela benignidade Pela benignidade Para conosco em Cristo Jesus Pela graça Sois salvos Por meio Da fé Isto não vem de vós É dom de Deus Verso 9 diz Não vem das obras Para que ninguém se glorie Não vem daquilo que nós fazemos Para que alguém diga Olha eu consegui Você Por que não conseguiu Não É de graça Salvação é de graça Aleluia Então Também Davi declara Bem-aventurado o homem A quem Deus Imputa a justiça Sem as obras Não tem nada Mas Deus imputa a justiça Sem as obras E ele segue dizendo Bem-aventurado aqueles Cujos pecados são perdoados E cujos pecados Bem-aventurado aqueles Cujas maldades são perdoadas E cujos pecados São cobertos Bem-aventurado o homem A quem Deus Não imputa o pecado Ele também pecou Mas Deus não imputou O pecado dele Isto é A salvação Que Deus tem provido Para seus filhos Então Deus Determinou Salvar A pessoa não precisa fazer nada Só aceitar Claro que nós sabemos Que a fé Também É um dom de Deus Agora Só pelo fato De você saber Que você não tem que fazer Nada para ser salvo Só crer É só aceitar Então não há como Se desculpar Não há como dizer Ah eu não consegui É muito difícil Não Não é só difícil Ser salvo É impossível Só Deus salva E não porque eu faça Alguma troca com ele Ele salva Porque eu aceitei Que ele me salvasse É isso Só porque eu aceitei Que ele me salvasse O profeta disse Se Se eu estiver ali na rua Bêbado Todo sujo Eu ainda sou um brana Eu não deixei de ser um brana Ele disse Se você um dia Era um filho de Deus Você ainda é? Você pode estar fora Do seu lugar Alguma coisa aconteceu Mas você continua Sendo um filho de Deus Uma filha de Deus É isso que precisa ser entendido É Que realmente Precisa ser compreendido Não importa É Veja bem que Abraão Foi Deixou o caminho Foi para aquele rei lá Mandou a esposa mentir Mentiu e mandou a esposa mentir Quase perdeu a esposa Deus interviu Foi só a mão de Deus Quer dizer O que que Abraão fez Para proteger a esposa? Nada Pelo contrário Ele deu um empurrãozinho Até para Dizendo Olha se você quiser Casar contigo Diga que é minha irmã Que você é solteira Ele estava Lutando pela pele dele E o que que aconteceu? Deus foi lá e falou com o rei E disse para ele Tu é um homem morto Ele disse Senhor Mas como? Você pegou a esposa De um outro homem E disse Não, mas ele me disse Para mim que é sua irmã O profeta disse Trabalho de um covarde O cara não protegeu a esposa Um homem covarde E sabe o que que Deus disse Para o rei? Vai lá e dê uma boa oferta Para ele E peça para ele orar por ti Ele continuava Sendo o herdeiro De toda a promessa Aleluia Isto é o que Davi Está dizendo aqui Bem-aventurado A quem o homem A quem Deus Não imputa O pecado Agora Daí você diz Que maravilha Eu posso fazer qualquer coisa E pode Disseram para o irmão Brando assim Ah, um rapaz disse Para o irmão Brando Ah, se eu cresse nisso Eu ia fazer Eu ia pintar os sete O profeta disse Isso mostra que você nunca recebeu nada Você nunca nasceu de novo Porque você pode soltar uma ovelha aí E ela não vai procurar lama Agora um porco vai Agora Se você prender o porco Deu um banho nele Perfumar ele Botar uma fitinha no pescoço dele Ele continua sendo porco Pode estar cheirosinho Mas é porco A ovelha pode estar suja Pode ter caído na lama Mas é ovelha Você entende O capítulo 5 De Romanos diz Tendo sido pois Justificado Pela fé Temos paz com Deus Por nosso Senhor Jesus Cristo O que prova Que você foi justificado Diante de Deus É que você tem paz Você não está preocupado Que você vai se perder Você sabe que você está salvo Mesmo quando você comete um erro Você sabe que Como disse João Filhinhos Não errem Não errem o alvo Não pequem Mas se você pecar Temos um advogado Jesus Cristo justo Como o irmão Neville mostrou aqui No domingo de manhã O advogado O acusador acusando Mas depois que ele faz a acusação O advogado de defesa Tem que fazer a defesa E daí o sangue limpa tudo Borra todo Pecado Sendo justificados Pela fé Temos paz Com Deus Por nosso Senhor Jesus Cristo Paz O profeta Diz que isso um dia Falou tanto ao seu coração Muito tarde da noite Imagine você Ele tinha que pregar E não tinha ninguém para pregar Acordou a irmã Meda Imagina Imagina Ela tinha trabalhado o dia todo Certo No seu serviço Cuidando dos filhos Mas teve que acordar Madrugada Foi uma banda Pregar para ela Ele disse Eu tenho que pregar Para alguém Ele disse Uma vida cristã Está baseada Em descanso Um cristão Descansa Um cristão Não é um Alguém Jogado para lá E para cá Um cristão Está em descanso Ele diz aqui Pelo qual Também Temos entrada Pela fé A esta graça Você tem entrada Você entra A esta graça Na qual Estamos firmes E nos gloriamos Na esperança Da glória De Deus Aleluia Agora Alguém diz Bem mas Então não tem que fazer nada Não Não tem que fazer nada Você tem que ser Um cristão E você pode fazer Tudo de bom E você continua Não sendo cristão É a revelação É a fé Que te leva A ser cristão Paulo diz aqui Que Seguindo o verso Capítulo 6 Ele diz Que diremos A essas coisas Depois de ele falar Escrever o capítulo 4 Capítulo 5 De Romanos Aí chega no capítulo 6 Ele diz Que diremos Pois a essas coisas Permaneceremos No pecado Para que a graça Seja abundante De modo nenhum Mas o pecado Provavelmente dito É a incredulidade Quer dizer Ah não Ele me salva Por graça Então eu vou ser Credo Não Eu quero isto Eu quero Não é que eu vou fazer algo Para merecer Eu quero Porque é de graça Aleluia Louvado seja o nome Do senhor Então De modo nenhum Nós Que estamos Mortos Para o pecado Como vamos viver Ainda nele Quer dizer O que é que aconteceu O velho Homem A velha pessoa Morreu E nasceu uma nova E como é que essa nova Que não é de lá Ela não é do mundo Ela não vai viver lá Ela não tem dúvida Vê Ou não sabeis que todos Quantos fomos batizados Em Jesus Cristo Fomos batizados Na sua morte Quer dizer O próprio fato Quando a pessoa é batizada Nas águas Sepultada Na semelhança Da morte de Cristo Para viver para ele Mas diz O irmão Brana Que o grande problema É que nós Vamos até a água E paramos na água O profeta diz Como você creu Para ser batizado Em nome de Jesus Você deve crer Que o dom Do Espírito Santo Te é dado Porque a Bíblia diz assim Arrependo-se Cada um de vós Sejam batizados Em nome de Jesus Cristo Para perdão Dos pecados E recebereis O dom Do Espírito Santo Qual é o dom Do Espírito Santo? É o que está Em Colossenses 1 E 27 Cristo em vós A esperança Da glória Já não vivo Eu Mas Mas Cristo Vive em mim Aleluia Paulo segue Falando aqui Então em Romanos No capítulo 7 Ele vai dizendo Que miserável Homem que sou As coisas Que eu As coisas Que eu Que eu não quero Eu faço As coisas Que eu detesto Eu faço E as coisas Que eu quero Eu não consigo E logo ele diz assim Quem livrará Quem me livrará Desse corpo De morte É o corpo Puxando para a terra E o Espírito Puxando para Deus Quem me livrará Desse corpo de morte E ele segue Vai falando Aí chega no capítulo 8 Ele diz Mas graças a Deus Que me dá a vitória Ou seja No capítulo 8 Ele diz Nenhuma condenação Para os que estão Em Cristo Não há condenação Aquilo passou Não existe mais Amém Aleluia Então A perfeição Foi transferida Para você A perfeição De Cristo É transferida Para o que crê Porque você creu Ele transferiu A cada perfeição O irmão Neville Usou muito bem A expressão Quando ele diz Deus pegou Um pedacinho Dessa terra E entrou dentro dela Jesus era um corpo De terra Mesmo os elementos Da terra Que Como nós Mas aquele corpo Nunca pecou Ele Através daquele pedacinho De terra Ele conseguiu Salvar os demais Unindo-nos Aquele pedacinho De terra A pureza Daquele pedacinho De terra Passou para nós Amém Aleluia Nos purificando Limpando o resto Na terra Louvado Seja o nome Do Senhor Jesus É como A ciência descobriu Pega o vírus De um tipo De enfermidade Esteriliza Ele Esterilizado Injeta O vírus Da gripe Por exemplo Injeta Na pessoa E o que Ele faz Ele faz Uma reação No corpo E o corpo Se revolta Com ele E cria Anticorpos Que não Permite O inimigo Entrar Que não Permite O vírus Entrar E ele Faz você Ficar forte Então É o que ele Faz Ele entra O forte Entra Entre nós E nós Ficamos Fortes Nós não somos Nada Somos que nem A arca De Noé O profeta Diz que a arca De Noé Era uma maneira Bem Bem Imprestável É uma madeira Esponjosa E as pessoas E as pessoas Riem de Noé Porque além de tudo Ele não pegou Uma boa madeira Para fazer a arca A madeira de golfe Era como se fosse Uma Uma coisa Esponjosa E eles disseram Mas além de tudo Além de tudo Você não sabe Que madeira Boa Para fazer um barco Tem que ser Uma madeira Forte Deus mandou Pegar essa aqui Já pensou As pessoas Olham para nós Dizem assim Vocês Vocês Não parecem Muita coisa Não Quando olharam Para o grupo De Jesus Disseram assim Não tem nenhum Dos príncipes Entre eles lá Pegou aquela madeira Depois que a arca Estava pronta Estava formado O barco Deus disse Agora tu Põe betume Por dentro E por fora E aquele betume Aquela madeira Esponjosa Chupou E aquilo virou Uma coisa leve Que podia frutuar bem E forte Ao mesmo tempo O profeta diz Aquilo é um tipo Nosso Não somos nada Mas O nosso vazio Ele encheu Ele preenche O nosso vazio O que é fraco Em nós Então fica forte Amém? Não é isso Maravilhoso? Então É Israel Disse um dia Para Deus Tudo que o senhor Disse Nós vamos fazer Foi a pior coisa Que eles fizeram Não fizeram nada Deus disse Então Vou dar tudo aqui Que eu quero Para vocês Deus mandamento Para eles Deu uma lei Para eles E eles falharam Sempre Aleluia Então Eles pediram Uma lei Queremos uma lei Queremos saber O que nós Precisamos fazer Nós vamos fazer tudo E não fizeram nada A lei Os matou Diz a Bíblia Muitos cristãos Eles estão Caindo Na mesma armadilha Da lei Nós Achamos que aquilo Tem que fazer isso Porque se eu não fizer Não Você tem que ser Tem que nascer de novo Tem que ser uma nova criatura A Bíblia diz Que as nossas Boas obras Já não fala Das más Mas É evidente Que as más Estão incluídas Mas diz Que as nossas Boas obras São o que? Alguém sabe? Trapos imundos Trapos imundos Quando nós conseguimos Fazer Boas coisas Ah, eu consegui Deus olha assim Isso aí Eu tenho Poder esse negócio aí Trapo sujo Fedorento Imagina as más obras É coisa imunda Diante de Deus Quando nós Reconhecemos Que não somos nada Então Deus pode Fazer algo por nós Aleluia É Deus disse É Que realmente Devemos Entregar tudo a ele Deixar que ele nos conduza Mas eu quero ler Eu anotei aqui rapidamente Eu não estava Para falar isso aqui Estava lá Tem várias mensagens Inclusive Que a gente estava estudando Algumas que nem Começamos a estudar Mas eu veio De pegar Isso aqui Eu quero ler Sobre isso Que nós estamos falando Eu gostaria de ler aqui No Hebreus capítulo 2 Primeira parte Parágrafo 54 Ele diz Hoje Temos tantas coisas Que você tem que fazer Tem que passar páginas novas Você tem que fazer isso Fazer aquilo Para que você possa ser salvo Você tem que fazer isso Fazer aquilo Fazer mais aquele outro Eu lembro do carcereiro de Filipos Diz o irmão Brana Mas eu lembro do carcereiro de Filipos O que ele tinha que fazer? Quando esse carcereiro perguntou para Paulo O que devo fazer para ser salvo? Se isto fosse perguntado a você ou a mim Nós Teríamos citado as coisas Que Ele deveria fazer Vamos dizer assim Se ele fumasse Ele dizia Você tem que deixar de fumar Se ele Fizesse outras coisas Ele começava A trocar a roupa do homem Você tem que contar o cabelo Você tem que fazer mais aquilo Mais aquele outro Mas o que ele disse? É O profeta disse Se ele bebesse Nós ia dizer Você tem que parar de beber Para ser salvo Você deve parar de jogar Você deve parar com isto Mas Você deve parar com aquilo O que que Paulo disse? Ele disse Simplesmente Ele disse as coisas Que ele deveria fazer Creia no Senhor Jesus E será salvo Tu e a tua casa Você sabe como Se aplica também Se aplica também Quando você é salvo Você Num bom sentido Você contamina A sua família Se você também Não é salvo Fazendo as coisas erradas Também contamina Mas Você contamina As pessoas Com a sua salvação Aleluia Você começa A preocupar-se com eles E você Logo Você vê que algo Começa a acontecer Você não imagina O que foi para mim Procurei segurar a emoção Vendo a minha irmã Aqui Meu cunhado No domingo Não sei quantas vezes Já tinha convidado eles Em reuniões especiais Sempre convidando Nunca vieram Mas Dessa vez Faz alguns meses Que eu comecei a orar Por ela Sabendo que ela está doente E orando Lá Não tem muito tempo Para visitar Mas de vez em quando Fazer uma visitinha rápida E esse Um dia Um dia antes Da reunião Eu fui lá convidar Ela disse Eu não posso ir na sexta-feira Mas eu vou Nos domingos eu vou E veio E precisa ver Poder falar mais Isso aqui no domingo Dar alguns testemunhos O que Deus realmente fez Ele saiu daqui maravilhado Principalmente ele O pastor falou muito com ele Revelando o que estava acontecendo com ele Então Você começa a se preocupar com algo Começa a olhar para aquela pessoa Você começa a pensar naquilo E isso começa a acontecer Quando o profeta disse Se você Teve fé suficiente Para se salvar Você deve ter fé também Que os seus parentes Vão ser salvos Que a salvação Vai chegar para eles também Agora Comece você Fazer por outros O que você gostaria Que acontecesse Com seus parentes Comece a buscar outros Porque às vezes Nos preocupamos Salvar os nossos Os nossos parentes Mas nem sequer Convidamos o vizinho Para vir na igreja Os colegas de serviço Outros Então Procure fazer algo Por todos Porque vai acontecer Diz o profeta aqui Estava indo Firmado Quando Moisés Perdão Estava isso firmado Quando Moisés falou Claro que estava E Elias assentado Em cima do monte E o senhor Lhe disse Suba até ali Elias E eu ficarei ali Contigo Eu quero Companheirismo Eu quero chamar A atenção Isso aí Companheirismo Deus deseja Ter companheirismo Ah como eu gostaria Que Deus andasse comigo Pois é E ele deseja Muito mais do que nós O problema É que nós Não temos tempo O profeta Chega a dizer assim Não se ocupe Tanto com a obra De Deus Que você não tenha Tempo de Ficar um pouco Com Deus Então Deus Gosta de ter Companheirismo Com seu povo Mas Não ficamos O suficiente Quietos Para que ele Tenha companheirismo Conosco Estamos tão Ocupados Pulando De lugar Em lugar Fique quieto Um pouco Fique quieto Elias Ele disse Ele queria Três anos E seis meses De companheirismo Nós não podemos Lhes dar Três minutos Muitas vezes Deus pediu Três anos E seis meses Para Elias Ficar Deixar todo o trabalho E só ficar Tendo companheirismo Com Deus Três anos O profeta Repete Três anos E seis meses Constante Companheirismo Ó Eu gosto Disto Não te Preocupes Com a comida Nós teremos Tudo preparado Elias Não precisa Te preocupar Nós teremos Tudo preparado Os corvos Vão te alimentar Tudo dará Certo Elias Simplesmente Eu quero Um pouco De companheirismo Este velho Profeta Foi ali E se assentou E Deus Estava ali Com ele Amém É isso que Deus Deseja de nós Companheirismo Ter tempo Para ele Diz aqui O profeta Ainda Glória a Deus Ó tabernáculo Brana E visitantes Ó tabernáculo Brana E visitantes Deixe-me Lhes dizer algo Se você Negligenciar Testemunhar Da glória De Deus Se você Negligenciar Dar a Deus Louvor Glória Um desses dias Vocês vão Você se encontrará Frio e formal E apostatado Comece a adorar A Deus Comece a dar louvor Ao Senhor Amém? Dê louvor A Deus Como escaparemos Nós Se negligenciarmos Tão grande salvação Como diz no capítulo 3 De Hebreus Como nós vamos escapar Se nós Negligenciarmos Essa tão grande salvação Prosseguindo aqui Diz ainda É Perdão Acho que nessa outra Tenho aqui Hebreus capítulo 4 O profeta Nos diz aqui Falando Dessas coisas Ele diz Se Deus Não revelar Para você Você não sabe Se Deus não tivesse Te revelado Você não saberia nada Mas ele se revelou Para ti E porque ele se revelou Para ti Você conhece a Deus Independente Do que vem Acontecer Você não deixa Deus Porque ele se revelou Para ti Deus não é Uma imaginação Aconteceu Que Naquela disputa Que Satanás Veio para tentar A Jó Ele Perdeu Tudo Mas ele dava Louvor a Deus E depois De perder Tudo 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 Sua saúde Todos os campos Seus rebanhos Ele ainda ia orar Capítulo 42 De Jó Diz que ele estava orando Pelos seus amigos Enquanto ele orava Deus veio E mudou o cativeiro Dele E deu tudo em dobro Que ele tinha perdido Mas diz aqui O mensageiro Eu quero Eu quero que você Recorde Que a não ser Que descobramos A não ser Que Deus Nos revele Isto Não importa O quanto Vamos à igreja Aquilo não tem Nada A ver com isto Muitas vezes Pensamos Eu fui na igreja Agora eu vou receber Eu tenho que ir Sabendo Que eu estou Andando com Deus Que eu sou Um filho de Deus Eu também não tenho Mérito Porque eu vim Na igreja Não É porque eu estou Apenas caminhando Com Deus Amém A não ser Que Deus Nos revele isto Não importa O quanto Vamos à igreja Aquilo não tem Nada a ver Com isto Deus deve Vir através Da revelação E revelar A si mesmo Para nós Então não importa O que acontecer Você segue Em frente Quando você Vê uma pessoa Dizer assim Ah eu Me desviei Eu deixei Porque Está vendo O que aconteceu Eu emprestei Algo para aquele irmão E não me pagou Ele comprou Algo lá E outra coisa E veja bem Estou dando um exemplo O então Veja bem Uma vez eu lembro De um homem Não foi aqui em Caxias Noutro lugar Que ele disse assim Está vendo pastor Depois que eu voltei Ele tinha saído um tempo Depois ele voltou Está vendo Depois que eu voltei Para a igreja Eu tive isto Tive aquilo Tive aquilo Deu uma série De problema Está vendo Não adianta E foi beber Foi fumar Embora Porque não tinha Tido uma revelação Porque como disse Estava culpando a Deus Porque tinha voltado Para a igreja Tinha Tido mais um acidente Tinha tido Mas não sei o que Mas não sei o que Mas não sei o que Uma série de coisas Então Não é Não é realmente É a revelação Que te segura Aleluia O profeta diz Aquilo tira Todas as coisas Do mundo De você Quando você tem Revelação Você simplesmente Segue Caminhando com Deus Aleluia Louvado seja o nome Do Senhor Jesus Glória a Deus Diz ainda Que estou Estou já quase Encerrando Diz o mensageiro Ó povo Que segue A coluna de fogo Certamente Você O melhor O povo Que segue A coluna de fogo Certamente Terá Um tempo Difícil Mas estão prontos Para transladar Ou transladação Naquela hora Havia um tempo Difícil Mas estão prontos Para ser Transladado Mudado De lugar Isto é Revelação Você segue Não um Pensamento Religioso Você segue Algo que Deus Te revelou As pessoas Dizem Ah se eu Crer nessa Mensagem Se eu ler Essas mensagens Então eu vou ser salvo Não Se você tiver A revelação Se isso for Revelado Para você Isto é a voz De Deus Então você Está salvo Você vai Caminhar Com Deus Com toda Liberdade Amém Para nós Para nós Encerrar Aqui Ele diz Deixa eu ver Aqui onde eu Anotei 180 189 Diz Com isso aqui Falando do descanso Que o cristão Ele descansa Diz o profeta Aqui Então Se você não recebe O Espírito Santo Ou melhor Se você não recebeu O Espírito Santo Ainda Você ainda Não entrou No descanso De Deus Você está ali Você pensa Que vai se perder Que o Espírito Santo Te tranquiliza Você tem paz Mas se você Não recebeu Ainda Você Você está inseguro Você ainda Não entrou No descanso De Deus Você não Tem Que dizer Ó Eu não poderia Eu Ai eu quero Eu não Poderia Parar de fumar Eu simplesmente Não poderia Fazer isto Eu sou um cristão E eu Eu realmente Não 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 quero Parar de beber Eu sou um cristão Eu simplesmente Não posso Não posso beber Mas mesmo assim Eu gosto de beber Eu gosto de fumar Quer dizer Que algo não aconteceu Quando isso Isso limpa A pessoa Ah mas eu tenho Que fazer isto Então Você faz Mas continua Não sendo salvo Você pode Parar de beber Parar de fumar Continua não sendo salvo É a revelação Que te salva Jesus disse a Pedro Sobre esta pedra Eu edifico a minha igreja E as portas do inferno Não prevalecerão Contra ela Se você Comissar as mulheres Se você fizer Todas essas coisas Que não são de Deus Você ainda Não alcançou É claro Aquele período De descanso Você nunca entrou No seu descanso Quando você Entra nesse descanso Você cessa Com as suas obras Mundanas Como Deus Cessou das suas Por que Você é parte de Deus Agora Você descansará Eternamente Aí está você Este é o seu sábado Vinde a mim Todos vós que está Descansados Sobrecarregados Oprimidos E eu vos Aliviarei Amém Hoje ele Determinou Um certo dia Após Tanto tempo Em Davi Quando ouvirdes A sua voz Não endureçais Os vossos Corações E a voz Ah Escutou Ah então Esse é o meu lugar Não importa o que aconteça Quando ouvirdes A sua voz Vê Somente Uma ou duas Palavras mais Agora Ouçam Atentamente Ouçam Atentamente Porque Aquele que Entrou no repouso De Cristo Veja Vinde a mim Todos que está Descansados Ele próprio Reposou Das suas Obras Como o Deus Das suas Representado No sétimo dia A sua Pode ter Tercido No terceiro ano No quarto ano Quinto ano Seja o que for Você reposou Das suas Obras Como o Deus Fez das suas Quer dizer Deus foi no sétimo dia Você pode ser Qualquer dia O importante Quando você encontrou Você reposou Eternamente Aí você vai Para Efésios 4 e 30 Diz que Estamos selados Com o Espírito Santo Da promessa Até O dia Da nossa Redenção Selados O profeta Diz Quando você está Selado Do lado De dentro O diabo Fica Para o lado De fora Você já não tem Mais comunhão Com ele Você não deseja Mais as coisas Do mundo O mundo Está morto Para você Aleluia E ele logo Diz Procuremos Pós-entrar Está lendo Hebreus 4 Procuremos Pós-entrar Naquele repouso Veja Mas Para que ninguém Caia no mesmo Exemplo De desobediência O que é isto? A coluna de fogo Está aqui Diz o profeta O anjo do senhor Está conosco Ele está fazendo As mesmas coisas Que ele fez Que ele disse Que faria E as pessoas Tropeçam por aí E dizem Oh Bem Eu acho que isso Não tem importância Isto é muito bom Eu acho que não importa Não tem problemas Tenha cuidado Para que você Não caia no mesmo Laço de incredulidade Receba isto De todo o seu coração Quer dizer Receba isto Que a coluna de fogo Está fazendo Receba a revelação Amém As pessoas dizem Oh O que é aquilo? Ora É Aquilo é Telepatia mental Então o profeta Não Tenha cuidado Isto é a coluna de fogo Agora Portanto Não há Nenhuma Condenação Citando O que nós Já lemos antes Romanos 8 Nenhuma Condenação Há Para os que estão Em Cristo Jesus Já não ando Segundo a carne Mas Segundo o espírito Quando diz Segundo a carne Não é propriamente Não pensamos Propriamente Como fazendo coisas Da carne Mas Pensamento da carne É Razoamento da carne Andamos por fé Já caminhamos Por fé Que Deus nos ajude Nos abençoe Me empresta o hinário Vem ver se eu acho O hino Para nós cantar Glória a Deus Vamos nos colocar De pernas Aleluia Louvado Seja o nome Do Senhor Jesus Vamos cantar Esse hino Eu gosto de cantar O 44 Estrada da fé Dó Aminhando pela vida Vi um homem levantar Do seu leito sofredor Vi também alguém sorrindo Alcançando a vitória Pelo poder do Senhor Percebi que ainda hoje Jesus Cristo é o mesmo Para sempre Assim será É um Deus De eterno amor Que transforma o pecador Grandioso Jeová Esse Deus Ainda é Um Deus vivo De poder Ele está sempre Operando No cansado No cansado E abatido É um Deus Que tudo vê Esse Deus Ainda é Um Deus vivo De poder Ele está sempre Operando No cansado E abatido É um Deus Que tudo vê Vi passar o temporal Em bonança Em bonança Em bonança Pelo sangue Pelo sangue Pelo sangue Ele está Ele está sempre Ele está sempre Ele está pronto Ele está pronto A ajudar Ele não Não espera Que você seja Bom Porque não há Homem bom Jesus disse isso Quando ele perguntou Para aquele Moço rico Por que Por que me chamas bom Só há um bom Deus Não há homem bom Também não há homem santo Nem mulher santa Existe um espírito santo Que entra na pessoa Diz o profeta Você é tão santo Tão bom Como aquela montanha De pedra Onde Pedro Se refere Do monte santo Nós somos tão bom Como aquele monte de pedra O monte não era santo Houve guerras Derramamento de sangue Naquele lugar Mas o monte Foi chamado Monte santo Porque o Deus santo Foi visto sobre ele A única maneira É que o Deus santo Seja visto sobre nós também Então a nossa vida é santa Por causa da santidade dele Eu continuo não sendo nada Você continua não sendo nada Mas ele é santo E quando ele é santo Diz o profeta Quando Melhor Quando Deus santo Está em nós Ele está em nós Com os seus recursos Ele manifesta Os seus recursos Em nós Aleluia Vamos orar Se alguém que gostaria Se lembrar na oração Especialmente alguém Que quer Fazer uma Dizer senhor Estou aqui Eu creio Tudo que você tem que fazer É crer Não é nem procurar ser melhor É morrer É tornar-se uma nova criatura Então as coisas mudam E crinemos nossas cabeças Chegou aqui um pedido de oração Da irmã Andina Pede oração por uma Viagem que fará Não Estaremos colocando aqui também Diante do senhor Vamos orar Paz celestial Agradecemos senhor Por tua santa palavra E nos achegamos Diante do seu trono de graça Após essas Poucas palavras Que temos pronunciado Aqui Temos lido Nesta noite Falando que a salvação Ela é Puramente o senhor 100% o senhor Ela é 100% de graça Graça Somente graça Nenhum mérito Nada podemos fazer Como disse o nosso profeta Se nós estivéssemos Todos ali num buraco Nenhum podia fazer Nada pelo outro Nada um pelo outro É somente alguém Que está fora daquela cova Que pode ajudar Paz celestial Ajuda teus filhos Tua igreja Estende a tua mão Pai de graça De misericórdia E sustenta cada um Com teu poder No nome de Jesus Os entregamos a ti Sobre os teus cuidados Confiando somente Na graça E na misericórdia De nosso Pai celestial No nome Santo Senhor Jesus Ajuda cada um A crer Pai Que não é nem mesmo Tentar se esforçar Ah eu vou ser melhor Daqui pra frente Porque não vai ser Cai no Na mesma vala Que Israel caiu Dizendo vamos fazer Tudo que o senhor disse Porque não vai fazer Mas é somente crer É tomar o senhor Em sua palavra Entregamos cada um Em tuas mãos Ajuda teus filhos A crer A terem fé Em sua palavra A duvidar De suas dúvidas Tirar os arrasoamento Tirar qualquer pensamento Humano E colocar-se na presença Do senhor Em nome Do senhor Jesus Pedimos Pai Ainda que Abençoe A viagem Da irmã Colocamos Nas tuas mãos Que o senhor O dirija Em tudo Pai E também Oramos Por nossas reuniões Desse final de semana O culto em Nova Petrópolis Dois cultos Aqui em Caxias Esperamos Que o senhor Venha e Vifique sua palavra Nos abençoe E nos ajude Com a sua graça Porque de nós Nada podemos fazer Pai Mas esperamos Em ti Somente Na graça Do senhor No nome Do senhor Jesus E por amor Do teu nome Pai Que oramos Tudo entregamos Aos seus santos E paternos Cuidados Dizemos Obrigado Pai No nome Do senhor Jesus Amém